Aprezados candidatos, boa tarde. Meu nome é Alexandre Silva Rodrigues, sou servidor. Esse ao meu lado é o servidor Gossin e Episol. Hoje vamos realizar, nesse vídeo, nós vamos realizar o sorteio para o curso Formação de Orientador de Trabalho de Conclusão Final, em cursos EAD, que é o edital número 63. Nesse vídeo, nós vamos sortear as vagas destinadas a professores da Universidade Aberta do Brasil, que atuam nos cursos ofertados pelo IFES. Foram reservadas 25 vagas e tivemos um total de 30 inscritos e vamos realizar, então, o sorteio. Aqui nós vamos gerar a lista. Aqui nós temos os 25 primeiros selecionados e, na sequência, a lista de espera, que é a lista de sequência. Aqui no final, nós temos a semente utilizada, que é para fins de auditoria. Agora, 1 e 32, damos para encerrada o sorteio.